Bom dia, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal, gente, hoje Continua, se inscreva no nosso canal, deixa seu like Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação Tá aqui o champignon, que é o cogumelo Sempre coloca na água, vocês compram, antes de cortar, vocês colocam na água E agora a gente vai cortar ele e vai limpar, vou ensinar pra vocês Vocês tiram a pontinha, começa daqui pra baixo E puxa delicadamente, ó, que ele vai sair sozinho, ó Ó, tá vendo? Vocês vão fazer em todos assim, ó Colocar na água, porque senão o seu cogumelo pode ficar escuro Ó, perde a qualidade Vamos cortar assim, ó Vocês cortam no meio No francês fala esvilupar, né, ó Vocês podem cortar em três Quatro, tá vendo? E coloca na água Não precisa cobrir completamente o cogumelo É muito bom isso aqui Porque não tira o gosto dos seus vegetais E ele vai cozinhar todos iguais Aí vocês colocam assim Dá uma furadinha pra sair o vapor O vaporzinho E vamos deixar cozinhar Enquanto vai cozinhar, a gente vai fazer Fritar a nossa carne, a nossa bisteca Nosso bicho, vamos lá Vocês lembram do vídeo que eu ensinei pra vocês Do deglaçagem? Então, eu tô fazendo esse processo deglaçagem Que é você pegar a carne, o bife Ou a ave que vocês quiserem Passar ela, né, a mão na panela E fazer o fundinho escurinho Sem deixar queimar Então, eu vou tirar a minha carne Olha que bonita a minha carne, gente Olha só a galinha Coococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Enquanto isso, vocês vão compartilhando esse vídeo, vai se inscrever no nosso canal, vou deixando o like, que é muito importante para que o canal venha a crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu vou comer esse molho de champignon para carne, pessoal. Aí vocês podem fazer bife com molho de champignon, você pode fazer carne assada com molho de champignon, você pode fazer frango com molho de champignon, é muita coisa, você pode fazer variedades de pratos. Fica delicioso, gente, eu amo manteiga. Não tem coisa mais gostosa do que você preparar comida e fazer o acabamento com a manteiga. Tchau pessoal, que delícia, que magnifique. Hum, o champignon, gente, cozinhou tudo junto. Por isso que é importante quando você coloca o papel e a manteiga. Bye bye. Fecha os olhos, aliás, fecha os olhos não, isso aqui é para você, ó. Toma. Beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau pessoal. Gente, olha aqui, um riacho com uma cachoeira. Vamos ver onde que vai levar nós aqui. Olha só. Parece um cartão postal, gente. E nós estamos aqui na Itália, na montanha aqui, de amigos, meus amigos. Olha só, que maravilha. Eu vou mostrar para vocês, olha só a galinha. Cucu, cucu, cucu. Ai, sinto muito, viu? Mas eu gosto de galinha assada. Que belezura, está conversando, está falando italiano comigo. Eu não entendo italiano de galinha. Eu vou pegar tomate, gente. Olha o cachorro. Eu olhei para baixo, quem eu vejo? Bem escondidinho ali. Vocês estão vendo ele? Ele olhando para mim. Olha só os tomates, gente. Não, eles ficam falando para mim andar, mas eu fico emocionada. Eu começo a chorar, de ver umas coisas tão lindas assim. Quem é uma culinária sabe muito bem o que eu estou dizendo. Olha aqui. Que lindo. Olha o tomate cereja. Come um, Rebeca. Que sono. Isso é vida, né? É doce, né? Agora sou eu que vou comer. Que sonho. Olha só. Manjericão. Pimenta. Tem de tudo aqui. Aí a gente faz uma salada de tomate. Com manjericão. E uns pedacinhos de queijo, ó. Que maravilha. Quem sabe o que é isso? Isso aqui, gente, é uma abóbora. Siciliana. Olha só o tamanho. Mais ou menos uns 2 metros, 3 metros. Existe só na Itália. Quem olha assim, pensa que é uma bucha. Mas não é bucha. Sabe aquelas buchas bio? Que tem muito no Brasil. Mas isso aqui é uma abóbora siciliana. Tem a semente que eu vou mostrar pra vocês. E depois de algumas semanas, fica assim. Só que ela é especial. Dentro dela, é pra fazer recheado, cozinhar. A casca é dura, ó. Muito dura. Muito dura, mas é muito interessante. Pra fazer uma comida deliciosa. Um prato delicioso. Eu estou aqui encantada. Muito encantada. De ver. É muita maravilha. Diversos tipos de tomate. Esse tomate aqui, olha só, gente. É doce. E dá muito na região da Ligúria. Olha só que maravilha. Um mais lindo do que o outro. E eles fazem através desses tomates. Eles fazem o molho de tomate. Esse aqui é daqueles mais tradicional, né? Que é o normal mesmo. Mas olha o tamanho desse aqui. Eu vou tirar pra vocês verem. Ai, como fácil. Fácil pra pegar. Ai, tem que ir lá em cima. Porque esse aqui está muito bonito. Não consigo. E eu quero esse tomate. Está muito grande. Ai, que belo. Olha só. Que lindo esse aqui. Muito lindo. Olha o pé de caqui. Está ficando verde, gente. Está verde. Daqui a uns dias já podemos comer, né? Esse aqui é um pé de maçã. Ai, que lindo. Pegar uma maçã pra comer. Como é lindo, gente. A natureza. Ver toda essa maravilha. E eles trabalham, viu? Tem ó, tem ó, tanto de oliva. Pra fazer óleo. Não dá oliva, não? Olha só. Falou que não dá oliva nesse pé. Olha, tem tomate. Em tudo, gente. Lá em cima. Aí tem pé de oliva. Os italianos. Pra falar... Pra fazer um molho de tomate. Pra comer durante o inverno. Com a pasta. Eles plantam mesmo. Já começaram a fazer o molho. Guardar. Para todo o inverno. Agora eu vou pegar abóbora. Azuquina pra me levar. Pra me distribuir com os vizinhos. Porque é muita coisa. Deixa eu ver quanto tempo. Dá um metro? Dois metros? Abóbora. Abóbora grande. Socorro. Eberto. Consegue? Um tomate desse. No supermercado. Deve pagar uns dois euros. Mas no mercado não fazia. Ele tá falando que no mercado não é bom. Como aqui, claro, né? Não se compara. Mas se compra lá no supermercado. Um tomate. Desse tamanho assim. Um euro, alguma coisa. Dois euros. Olha que lindo esse. Olha só. Os dois. O lindo. Rebeca não acha caixa. Olha. E eu aqui encantada pegando os tomates. Olha que lindo esse, gente. Vou pegar esse pra mim. Olha esse tomate aqui. Vamos usar a salada. Olha esse. Tá bonito. Gente, olha quanta coisa que nós pegamos. Tomate, cereja, pimenta, manjericão. O tomate, olha que lindo, gente. Se chama cor de boi. É o coração de boi. Coração de boi se chama em português. Lindo. Olha o tamanho do pezinho do limão. Mas tem um tanto de limão já, gente. Tá vendo? Tá vendo? Sim. Tchau. 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 Tchau.